Estamos aqui na Avenida Paulista, aqui na Visão do Alto, pra vocês verem como é que tá. Vou dar um close na Avenida Paulista, aqui vai ser o carro onde o Bolsonaro vai discursar, tá bom? Olha o tanto de gente que tem aqui na lateral. Vou mostrar a Avenida agora pra vocês, vocês vão ficar impressionados, ó. Bolsonaro, ele vai vir aqui por esta rua lateral aqui, por essa passarela aqui, ele vai passar por aqui, tá? E ele vai em direção a esse caminhão palco aqui. Então dá uma olhada agora na Avenida Paulista, o tanto de gente que tem aqui. Vou passar agora aqui pra Rio de Janeiro, aqui do Máspens, aqui ó, baixo do Máspens, tem muita gente também. Nossa, vou seguir um pouco mais, vou seguir, dá uma olhada agora, essa parte aqui. É muita gente, muita gente mesmo. Tirar um pouquinho do brilho aqui, só pra você enxergar um pouco melhor, tá? Olha o tanto de gente, até onde eu vi que está o tempo. Realmente está lotado a ideia que mais de um milhão de pessoas que estejam na Paulista hoje. Então é algo impressionante, tá? Então o poder do povo brasileiro, a união, a força, a fé, tá? Em um instante a gente vai estar aqui gostando dos vídeos onde o Bolsonaro vai estar chegando e em discussão daqui para o Brasil.